Muito ruim, pessoal, a internet aqui é ruim, pronto aí, pronto aí, pessoal, aqui é um lugar bem top, deixa eu ver, vou deixando o like aqui que é muito molhado, aí, o mato, sejam todos bem-vindos aí, tô aí bem louco, gravando essa hora aqui no mato, esse lugar aqui o pessoal usa bastante pra fazer trabalho, é pra fazer trabalho, né, a prefeitura disponibilizou esse lugar pra trabalho de religião, aí, o que que tem, bastante coisa, ó, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos na live, tá bem ruim a internet aqui, porque esse lugar é complicado, eu vim aqui pra testar o Spirit Box, novo, o aplicativo que eu tô, e aí eu vou vim, bastante trabalho de religião aqui, ó, muita coisa despachada, ó, Maria Mulambo aqui, toda quebrada, coitadinho, eu sou da Mulambo, trabalho com a Mulambo, alguém largou a religião ou faleceu, ó, um, um homolu, acho que é um homolu ali, a imagem, é um homolu e uma Maria Mulambo, quebraram, isso aqui pode ser gente que largou a religião ou gente que faleceu, olha aí, pessoal, boa noite aí quem tá chegando na live, eu sou Eduardo Garcia do canal SOS Espíritos, eu me comunico com espíritos através de equipamentos e vou em locais assim gravar, agora eu estou numa mata aqui, é, que a prefeitura disponibilizou o pessoal fazer trabalho de religião, e aí eles fazem de tudo aqui, né, nessa, nessa mata, tô, eu tô na engravata aí, aqui na, no mato que a prefeitura disponibilizou, olha aqui o que que fizeram, isso aqui foi maldade, ó, eles crucificaram uma galinha de cabeça pra baixo, só que agora, claro, aqui no mato tem muito gato, cachorro, né, ó o jeito que tá, é pra maldade, óbvio, pra bondade que não vai ser, e normalmente eles faziam isso com animal vivo, é maldade mesmo, isso aqui, aí o pessoal, como a prefeitura disponibilizou esse local pra terrei, as casas de religião, então aqui eles fazem muito trabalho, é pra fazer isso, né, então eles matam animais, fazem os rituais que é pra fazer mesmo, né, na religião, mas daí, é de tudo, né, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem gente que vem fazer abertura de caminho aqui, mas tem gente que vem fazer dano, vem fazer maldade, né, pras pessoas, aqui é, tem de tudo, e esse local aqui é, pra muitos é sinistro, né, tem gente que vem, tem gente de religião que não vem aqui de noite, acompanhados, né, eu tô aqui sozinho, aí, sejam bem-vindos, tô aqui sozinho, no mato, eu digo que é o mato da macumba, né, né, ali trabalhos, trabalhos de religião, aqui, ó, bom dia, E aí, Leonel, eu tô aqui em Gravataí, no mato da macumba, na Aruanda aqui, a prefeitura disponibilizou para as terreiras fazendo trabalho, aqui a internet é bem ruim, aquele dia eu vim aqui só que caía toda hora porque tava chovendo, hoje tá bom, só tá frio aqui, tá muito frio, mas tô aí, vamos deixar o likezinho aí na tela, faz tempo que eu não fazia live da noite, isso aí no distrito, tô aqui no distrito de Gravataí, aqui é top lugar, a gente veio fazer trabalho de dia aqui, de religião, e aí de noite, só quem vem aqui sou eu, louco, vamos ver até onde eu vou e até onde a internet vai dar, né, eu vou fazer um spirit box, vamos ver até onde eu vou e até onde a internet vai dar, eu vou fazer um spirit box, eu tô com um novo aplicativo de spirit box, aí está, vou testar o spirit box, aí ó, mil curtidas, vamos botando o dedo na tela aí pessoal, vamos curtir, onde é que tu tá Leonel, tá perto? nós temos que marcar, né meu, de gravato queria, nós temos que marcar, né meu, de gravato queria gravar uma hora, né, comigo, sabe que eu sou parceria, eu, normalmente eu venho sozinho, mas, gosto de, eu gosto da adrenalina, aí ó, a mata aqui é bem fechada, a mata é bem fechada e tem um caminho, Suzane, aí valeu Suzane, pra quem é novo aí, não me conhece, eu sou Eduardo Garcia, Suzane, aí valeu Suzane, pra quem é novo aí, não me conhece, eu sou Eduardo Garcia, o canal SOS Espíritos no YouTube, pessoal, vai lá pro YouTube, essa live eu vou botar lá no YouTube, valeu, gente fina pra caramba aí, trabalhamos junto aí, tá sempre aí, curtindo meu trabalho aí, valeu, gente fina pra caramba aí, trabalhamos junto aí, tá sempre aí, curtindo meu trabalho aí, valeu, Barreto, é nóis, Barreto parece o General Osório, bigodinho, que faz a varredura, eu acho o cemitério um lugar muito tranquilo, o pessoal fala, eu acho o cemitério um lugar muito tranquilo, o pessoal fala do cemitério, mas eu pra mim é um lugar tranquilão, aqui tem umas clareiras, o pessoal usa pra fazer trabalho, aqui tem umas clareiras, o pessoal usa pra fazer trabalho, de religião, fazer sessão aqui, mas aí o meu canal, tá tendo bastante, aqui no TikTok eu sou novo, no YouTube eu já tô dois, trabalho de religião, vão falando pra mim aí, como é que tá a internet, vão me falando, vão me falando, aqui cai muito, porque o mato é muito fechado, o mato é muito fechado, sem falar que resbala, muita gente tem medo, de vir, resbala aqui, muita gente tem medo, de vir, eu vejo que tem resbala aqui, muita gente tem medo, de vir, eu vejo que tem, aí voltou, aqui é bem complicado, aí ó, aí a gente escuta uns barulhos, mas aqui o pessoal, eles botam muito animal aqui, né, tipo, tá dando uma, eles botam muito animal aqui, né, tipo, tá dando uma travada, safadão, é, por causa que aqui o mato é muito fechado, né Barreto, quando o negócio é no meio da cidade, que nem aqueles cemitérios que eu vou, aí tem internet, aqui como é mato muito, e é muito embaixo, só a partir de um certo ponto, que a internet, barra o tamanho do mosquito, rica da judiari, só a partir de um certo ponto, que a internet, barra o tamanho do mosquito, rica da judiari, olha aí, aí, aqui o pessoal bota muito animal, né, fora, gato, filhote, cachorro, e eles vão lá, e botam fora, fora, gato, filhote, cachorro, e eles vão lá, e botam fora, e então aqui a gente tá caminhando, e, eu vou esperar a internet firmar, me digam aí, se tá firme, pra mim parar e fazer um spirit box, buracos, muito obrigado aí pessoal, tá doando as florezinhas, muito agradecido, agora tá boa, coragem pro mês do mato, 16 da matina, é, esse é o diferencial, o cara ir sozinho, tá boa aqui, não tá travando, se não tá travando, eu vou fazer aqui, só quero ver se eu acho um local, mais alto, tem uma pedra, eu passei ele por uma, mas tem um, olha aí ó, um boneco, um boneco, alguma coisa de, eu passei ele por uma, mas tem um, olha aí ó, um boneco, um boneco, alguma coisa de, de saravar brabo, aí que legal, olha pessoal, olha aí, olha aí que loucura, escuridão, é tri né, agora tá boas, ó, aí, pessoal aí praticamente, vários estão sempre aí ó, nem Canto Cigano, a Shelly, o Leonel, tem os outros são o William, o Edu Bala, que ele não tá aí agora né, mas também é tarde né, ui, é uma bruxaria hein, essa pode ser, uma boneca, normalmente esses bonecos aí, é voodoo ou bruxaria, mas esse aqui é o mais, o mais ó, olha o que que fizeram, esse aqui foi loucura, eles pregaram uma galinha, de cabeça pra baixo, e aí claro, os cachorros comeram, mas ela foi pregada viva, provavelmente, aí, ela secou aqui né, os bichos são ruins, pessoal, os bichos são ruins aí, trabalho de bruxaria, magia, pro bem não é né, isso aí a gente, a gente já sabe, pra pessoa conseguir emprego, pra pessoa, né, pro trabalho de saúde, provavelmente não foi né, aí eles pregaram aí, como tá só uns pedaços da galinha, é porque aqui tem muito bicho né, tem cachorro, tem muito gato, aí que acontece, eu acho que eu vou fazer, a internet tá boa aqui pessoal, ou tá caindo, senão eu vou fazer um spirit box aqui, vamos saber o que que é isso aqui, que trabalho foi esse aqui que fizeram, vamos ver, fala aí como é que tá a internet, se tá caindo, se tá boa, se tá travando, se tá travando, eu vou mais adiante, só me diga, se tá travando, eu vou mais adiante, só me diga, tá boa, vou fazer um spirit box aqui então, eu quero testar o novo spirit box, o aplicativo, vamos ver o que que vai dar, tem certeza aí que não tá caindo nada, não me desapontem, deixa eu prender aqui, spirit box agora, galinha agora tem espírito, galinha não tem espírito, ah meu jovem, ah, é que tu não deve ter conhecimento espiritual, então elas vivem por viver, todos os animais não tem espírito, então no caso, que legal, interessante, é bom a gente falar com quem tem conhecimento, a galinha não tem espírito, esse povo, vamos ver, Ligando Salve, sou novo por aqui Seja bem-vindo, mano Ligando Salve, sou novo por aqui Seja bem-vindo, mano Eu tenho um canal aqui Tenho um canal no YouTube Eu me comunico com espíritos Através do Spirit Box Não quero provar nada, mano Não quero provar nada Eu saio de madrugada Vou em cemitério Vou em locais Já fui pra São Paulo, Rio de Janeiro Já gravei no Edifício Joelma Já gravei aqui na Boate Kiss No Rio Grande do Sul E eu comunico com espíritos Através do Spirit Box Aí eu vou ligar o Spirit Box aqui E vamos ver Se tem algum espírito Aqui Se quer uma comunicação Mas é como eu digo Eu não obrigo ninguém a estar aí, né, pessoal Fica aí quem quer Né Eu não entro Na live de ninguém Pra criticar Pra falar mal Se eu não curto Eu só entro Na live de ninguém Pra criticar Pra falar mal Se eu não curto Eu só toco pra cima E segue o baile Mas tem pessoas aí Que curtem, né Já vi vários vídeos com voz Com coisa que faz sentido Sim É isso aí Não gosta dessa cena Você tá onde? Eu tô agora numa mata Aqui em Gravataí No Rio Grande do Sul E aí eu vi aqui um trabalho Uma galinha aqui Pregaram de cabeça pra baixo E aí Acho que os bichos vieram e comer O restante, né Mas aqui tá as penas dela Aí eu vou ver Pra quem A galinha não vai falar, né Sou de alvorada Oh, seja bem-vinda Sou Eduardo Amulambo Aqui de Gravataí Pergunta pra eles Quem sou Já que acredita neles Muita gente já teve Resposta de parente No Spirit Box Escutou a voz de mãe De pai Muita gente que não acreditava Né Mas então vamos ver Esse Spirit Box aqui é novo Eu vou experimentar ele Ah, o Marcos é essa bichão Que tri Boa noite Eu vou testar esse Spirit Box aqui Que esse aqui é um novo aparelho Se alguém escutar alguma coisa aí Pode ficar à vontade Tô aqui regulando Ó, o Marcos não tem hábito fazer Fica aí Mas pode ficar aí, Marcos Dá visualização Fica aí comigo Eu gosto Tô experimentando isso aqui ainda Como esse aqui É novo Eu não sei, né Tô Reconectando ele aqui Ah, bom O senhor é um ateu Então tá bom Fica aí, mano Fica aí dando visualização Tô tentando Tô tentando Conectar o Spirit Box aqui Porque esse aqui é novo Então, né Estamos aí Se eu não conseguir conectar ele aqui Eu vou tentar fazer direto Esse Spirit Box aqui é novo Como eu disse O meu outro que eu usava sempre Era bem bom Boa noite Esse aqui eu não curti ele Tá travando Pois é, tá bem ruim aqui Esse Spirit Box aqui eu não conheço Barulho no mato Aí, Jack Valeu Tô tentando um novo Spirit Box Tá meio estranho O que que deu Tô testando esse Spirit Box aqui, né Boa noite Tem alguém aqui Por isso que eu tô dizendo Eu só tô testando esse aqui, pessoal Pois é Não sei o que que tá dando Isso aqui Vou tentar ligar direto a caixa Ali Vamos ver o que que vai dar Tudo é um teste Eu não tô desrespeitando autoridade nenhuma Não conheço nenhuma autoridade Eu sou do Rio Grande do Sul Gaúcho Tô aqui tentando Conectar o aparelho Eu sou do Rio Grande do Sul Aqui no mato Pode ser que tenha bastante coisa, né Procurando aqui O vento seu capto Meu vizinho de área É, eu sou aqui e da gravata aí Eu esperando É, aqui é bem É um mato Fechado Não, aqui não é desova Aqui o pessoal usa pra fazer trabalho de religião, né A prefeitura disponibilizou esse local Pra pessoal Pra pessoal fazer trabalho de religião Então a mata Muito, muito fechada A mata bem fechada Aqui É, aqui é muito usado pra trabalho de religião, né Muitos atos O pessoal usa bastante pra fazer trabalho Mas tamo aí, pessoal Mas tamo aí, pessoal Tentando 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 Ah não, aqui o pessoal Larga trabalho de religião Por tudo, né Olha aí Muito lixo O Flávio aí falando Exclui Do celular O bluetooth Salvo Da JBL Adiciona novamente É Eu vou ver se eu vou mais adiante Então Vou ver se eu vou mais adiante Vamos tentar ligar de novo Ah não, aqui tem Coloca as almas pra falar Sim, tô Tô sozinho aqui Vou caminhar um pouco mais A frente Pra ver se Se a internet melhora Tá travando Mas tamo é pra você ligar O aparelho da galinha Ô Marcos Não tem nada pra te fazer Vou ligar no Spirit Box Mais adiante Lá na frente Lá tem a escadaria Vou sentar na escada Olha aí o que tem de trabalho Não, não tenho medo Eu tô acostumado Pessoal Curtir aí esse trabalho Vai lá no YouTube Olha os meus vídeos Eu Eu gravo Já fui pra São Paulo Já fui pro Rio de Janeiro Santa Catarina Eu me comunico com espíritos Através dos equipamentos Bastante equipamento Aqui Como eu disse Alguém largou a religião Ou morreu Aí eles Vieram Despacharam A imagem do Amulambo aqui Toda quebrada A imagem do Amulú aqui Também Alguém dá o Amulambo Acontece quando a pessoa Às vezes larga a religião Largaram até as roupas Tudo Aqui como é que tá Não Não Araújo Eu faço isso há muito tempo Capai Marcos Eu tô acostumado É tranquilo Eu Eu não Não me estresso com isso Como eu digo Ninguém é obrigado Né meu Acreditar Mas o Spirit Box É um aparelho Que não é de agora O Spirit Box É desde a década de 50 Os caçadores de fantasma Tem um canal americano Que usava já Esse trabalho Então É bastante tempo Não é uma coisa de agora Que tem Vou mostrar aqui Esse cara sou eu Olha a escadaria Que eu subi É bem grande Vários locais São Paulo Rio de Janeiro Eu gravei Vocês vão ver os vídeos Lá no Youtube Eu gravei na Universidade Gama Filho A Universidade Gama Filho Tem mais Tinha mais de 20 cadávers Lá A gente gravou lá Foi eu, meu pai O Alex Do canal Boy Spirit E a gente Tipo é uma universidade E eles A gente gravou lá Foi eu, meu pai O Alex Do canal Boy Spirit E a gente Tipo é uma universidade E eles Eles deram falência Na universidade E Aí roubaram tudo Falência na universidade E Aí roubaram tudo Os equipamentos E os corpos Aqueles que estão De estudo de medicina Estavam lá Mais de 20 cadáveres Lá Nós encontramos Spirit Box Aqui Spirit Box Aqui Esse Spirit Box Aqui que eu estou usando Não é o que eu uso O que eu uso Ele tem muito mais resposta Só que o meu Deu Não sei o que que deu E eu fui trazer Esse novo aqui Para testar Mas não curti Mas valeu Pela caminhada Aqui Pelo acimato Aqui Top Eu curto vir aqui E eu acho que eu vou ver Pessoal No dia do feriado Agora De quarta Para quinta Eu vou fazer uma live No cemitério Aí eu vou levar Vou ficar sozinho Lá no cemitério À noite Aí quem curtir Aí eu vou levar Meu outro Spirit Box Aquele que tem Bastante resposta E aí vamos ver Quem curtir lá Quem curte meu trabalho Quem está comigo Até tinha pessoas Que não curtiam Esse lado sobrenatural Agora estão começando A curtir Até hoje Eu não avisei ninguém Só vim Eu não avisei ninguém Eu vou levar Eu vou levar